Fecha os teus olhos. Eu acabei de enxergar. Close your eyes. Fecha os teus olhos. Que a Tietchan vai começar. A oração. Tia, a Tainá chegou agora. Vai, Tietchan. God, bless my day, bless my family, bless my friend. Help me to learn. In name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amém, Inglês? Amen. Amen. Ela não te escuta, carinha. Amen. 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 Hallelujah. Very good. Presta atenção. Hoje, nós temos um desafio. Isabel trouxe aqui uma roleta. e esse mês, nós estamos aprendendo o name das frutas. The fruit name. O name das frutas. E aí, a Tisabeli colocou algumas colors, algumas cores e algumas letters, algumas letras aqui, ó. Algumas letras, algumas letras, algumas letras e algumas cores. E a aula de hoje é o seguinte, eu vou rolar, vou girar essa roleta e vai cair em uma letrinha. E aí, a Tisabeli vai mostrar a fruta e nós vamos ter que saber qual fruta é essa que começa com essa letra, com essa letra. Combinado? Tu faz o like aí, ó. Combinado? Então, vamos lá. Vamos ensaiar. Nós vamos contar até 3 e falar go. Que aí a Tisabeli vai girar. Vamos lá. Ensaiar primeiro, hein? Antes. Vamos lá. Contando comigo. 1, 2, 3, go. Vai ser dessa forma, então. Ok? Então, agora, essa só foi pra gente ver como é que ia ficar. Agora, nós vamos começar a aula de verdade. O desafio. Tá bom? Então, vamos lá. Agora é pra valer, hein? Você está preparado? Sim ou não? Sim? Faz um like aí, ó, se você é sim. Você está preparado? Vamos deixar os microfones ativados. E se não estiver escutando a Tisabeli, pede a mami ou o Dery pra escrever no chat aí, tá? Qualquer coisa. Se não estiver vendo... Pode escutar. Então, vamos dar contando comigo. 1, 2, 3, go. Será que parou na lera? Ixi! Parou no meio. Não parou no meio. Tia! Banana! Essa outra lera aqui que está de cabeça pra baixo. Que ela era de... Nós vamos ter que fazer de novo o desafio. Agora eu vou desativar. Porque parou no meio da letra. Da letra. Vamos votar novamente. 1, 2, 3, go. Stop! Para! Stop! 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 Parou agora na lera... Olha que lera é essa. Lera... B! Na lera B, na letra B. Olha aqui em cima. Parou na lera B, na letra B. Um B? Qual é, crianças... Banana! 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 Apple! 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 Será que começa a lera B? Comemos, mano! Apple! Não! Apple! Quem acha que começa a lera B? Apple! Faz um like aí. Ou quem acha que não começa a lera B? Faz um dislike. Faz? Patrícia vem. Banana! Apple! Apple! Começa a lera B? Apple! Não! Não começa a lera B! Orange! Orange! Começa a lera B? Será? Orange! Qual era B? Não sei, hein? A banana! Banana! Começa a lera B! 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 Será que banana começa a lera B? Banana! Banana começa a lera B? Sim! Quem acha que banana começa a lera B? Faz um like aí. Quem acha que banana não começa a lera B? Faz um dislike. Começa a lera B? B! 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 Banana! Será que começa a lera B? Está em dúvida aí? A tia já vai revelar. Ó! Orange! Bunny! Orange não! Orange não! Orange não começa a lera B! Apple! Iguém! Apple! Não! Realmente! Para quem falou que é a banana... Banana! 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 Começa com a lera B! Então vamos lá completar a nossa roleta! Vamos lá! Banana! Cadê a lera B? B! Colando aqui, ó! A Isabela vai deixar bem colorida a nossa roleta hoje! Banana! Começa com a lera B! Com a letra B! Lera B! Banana! Olha, você está ficando bonita a nossa roleta, hein? Vamos para a próxima! Contando comigo! One! Two! Two! Three! Go! Rodando, rodando, rodando! Stop, stop, stop! 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 Please, stop! Stop, stop, stop! Vai parar! Stop! 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 Parou aqui, ó! Parou na lera P! P! Parou na lera P! Qual será, hein? Orange! Será que é o orange? Que é o P! P! Orange! Que é o P! Será que é o Grape? Grape! Grape! Começa com a lera P! Ou será que é o Pear? Pear! Pear! Vou repetir, hein? Grape! Será que começa com a lera P? É sim! Pear! 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 Hein? Qual será, hein? Fala aí pra teacher! Pear! Abre seu som aí! Pear! 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 Qual que você é que começa com a lera P? Pear! Pear! Será que é orange? Pear! Será que é o Pear? Pear! 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 Será aí, hein, crianças? Pear! Muito bem! O que você falou, Pear, aí? Very good! Pear! 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 É a pena, a Pear! Começa com a lera P! Então, vamos completar a nossa roleta! Completando aí a nossa roleta! A Isabela vai colar aí o Pear na lera P! Cadê a lera P? Aqui, lera P! Vai ficar bem bonita a nossa roleta! Vai ficar lindo essa roleta, nossa! Conta! Continuando aí! Um anjo! Uiih! 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 A gente ativa novamente, pra vocês responderem! Ok? Vou desabilitar um pouquinho. Daqui a pouco, vocês voltam e respondem. Pra não dar interferência. Ok? Para não dar interferência na nossa aula de hoje Vamos lá, rodando a roleta agora Para completar todas as letras, ok? Vamos lá? Contando comigo Um, dois, três, vai! Stop, 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 para! Stop, stop, stop Ai, gente, o stop, 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 stop Voltou, stop! Ah, ele stop Parou numa letrinha D Parou no D, que é o G Parou no D, que é o G D, parou no D, que é o G Será que é G, 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 G Será que é Orange Será que é Apple Apple Será que é Apple Essa letrinha D está um pouco complicada, não é? E qual será que começa com a letra G? Qual fruta? O que começa com a letra G? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês Duas opções E aí você vai fazer um like Você vai fazer assim, ó, se você acha que é Você acha que Apple Começa com a letra G Com a letra G Letra G Apple Ou será que é Gray Gray Ou será que é Gray Que começa com a letra G Sim Qual será que nós vamos aprender Gray Será que é Apple Ou Gray Gray Quem acha que é Apple Aí faz um like Não? Quem acha que é Gray Quem acha que é Gray Faz um like Então Quem acha que é Gray Gray Então Crianças A Títia vai desabilitar o áudio aí Um pouquinho Para quem está começando Nossa conversa vai ser através de live Assim, tá bom? Para não Para não tumultuar A aula Depois a tia Ativa novamente os microfones Tá bom? Por favor, não deixam nos microfones A Títia está desativando Alguns microfones Por favor, não deixam nos microfones Deixe os seus microfones desativados Tá? Depois a tia Coloca novamente Só para não dar Não dar Só para não dar interferência Ok? Se caso vocês não vejam Se sumir a Títia Se caso sumir Fala Títia, não estou te vendo Se sumir a Títia Tem dois P aí Do professor Um P do professor Está mostrando a imagem Da Títia E a voz E o outro P do professor Está mostrando A gravação só Tá bom? Se caso sumir a Títia Também é só sair E entrar novamente Ok? Então continuando aí A fruta que começa Com a letra G É Grape Fale com a Títia aí Grape Então agora eu vou Colar Glue The grape 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 Olha, está ficando bonito Para fazer o nosso game Grape Sobrou dois, hein? Será que a gente vai conseguir Fazer esses dois? Vamos lá Girar novamente a roleta E contar One Two Three Go Ai, ai Stop, 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 stop Stop, stop, stop Stop, stop, stop Ih, será que vai parar? Stop, 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 stop Stop, stop, stop Ixi Stop, stop, stop Ixi Parou de novo aqui, ó No grape Não era no grape Não era no grape Que era para parar aqui embaixo Vou mandar mais Uma vez Stop, 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 stop Stop, stop, stop Ai, ele está voltando Está voltando Stop, stop, stop Muito bem Agora ele parou no green No verde Letter Qual das duas agora? Sobrou dois, hein? Vamos aqui Vamos acertar Qual é a fruta que começa com Ó Será que é Apple Ou será que é Orange Ó Orange Será que é Apple Ou Orange Orange O que será, hein? Agora eu vou perguntar Você faz um like Qual que você acha Você acha que Letter O Letra O É Apple Apple começa com Ó Letter O Apple Se você acha que começa Faz um like Ou será que é Orange 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 Começa Faz um like aí pra Tite Muito bem Pra quem fez like Very good Orange Orange Começa com a letter O Começa com a letter O Orange Orange Letter O Very good Excelente Então a Tite agora Vai Muito bem A Tite agora vai Colar O nosso Orange Pra roleta Daqui a pouco A Tite vai habilitar O áudio de algumas Crianças Para responder E por último Sobrou o que Esse aqui ó Sobrou o que O Tcharam Apple 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 Sobrou Apple Então agora A Tite nem vai rolar Girar A roleta não Porque Vou colar O Apple Pra gente fazer a brincadeira Pra nós fizermos a brincadeira Apple Muito bem Está Completamente Pronta a nossa roleta Opa A roleta da Tite É caído aqui E agora O desafio é o seguinte Presta atenção A Tia vai girar E na fruta Que cai Eu vou Chamar uma criança Pra falar o name Qual é o name Dessa fruta Mas a Tia não vai falar É você que vai ter que falar Pra Tite Combinado? Combinado? Então vamos lá? Tá bom Tá bom? Ok Deixa eu só desativar Seu microfone aqui Pra não dar eco Porque senão Vai dar um eco Tá? Então vamos lá Rodando Que eu vou escolher Uma criança Quem vai responder Agora Vai ser A senhora Deixa eu ver aqui Vamos escolher A senhora Manu Manu Presta atenção Eu vou girar Nossa roleta E a fruta que cair Você vai responder Manu Prestou atenção Manu? Sim? Então vamos lá One Two Three Go Girando Stop 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 Parou aqui hein Manu Aqui ó Nessa aqui ó A Tia vai colocar Pra cima Ela começa Manu Aqui Manu Gir Muito bem Manu Gir 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 Very good Garota Excellent Very good girl Vou escolher outra criança agora hein Vai estar pronto a nossa roleta Vou escolher outra criança Vou escolher agora um boy Deixa eu ver um garoto Um boy Deixa a tia ver aqui ó Na imagem Um boy A tia vai escolher um boy agora Quem é que está? Quem é que Que boy é esse? Ô tia Sou o Jonas Cheguei O nome do celular da Nívia Valadão Quem é? É porque a tia só tá vendo o nome Eu não estou vendo a imagem Abre o áudio aí Pra tia Quem é? Fala aí pra tia Vai responder agora hein Vou girar a roleta É o Davi Davi Agora a tia tá te dizendo Então Davi Pera atenção Presta atenção Vou girar a roleta Está com você agora hein Davi Vamos ver A tia vai cair Um Do 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 Stop 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 Parou no Opa Isso Parou nesse aqui Davi Ó Vou colocar lá em cima ó Pra você ver meu texto Parou nesse aqui Davi Grape 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 Muito bem Davi Grape Agora a tia vai chamar uma girl Uma girl hein Pra fazer o desafio Deixa eu ver qual girl Vou escolher Deixa eu ver Senhora Senhora Tainá Tá dando tchau aqui A Tainá tá assim É o Tite Quase assim É o Tite Pode habilitar o seu áudio aí Senhora Tainá Presta atenção hein Pay attention Vamos lá One Two Three Go Go Tenhora Tainá Ah Que facinho Tainá Esse é o Tite Esse aqui ó Começa galera bi Qual que é Qual que é esse Tainá A imagem tá ruim Tisabel Então peraí Então peraí Que a Tisabel Vai arrumar Uma imagem aqui Pra você ver direitinho Ah, eu tô tentando fazer essa Let it be Espera só um pouquinho Então vai arrumar Let it be Não, você tem que falar Pra você ver Qual que é a fruta que tem Espera só um pouquinho Tainá Let it be Nossa, realmente A imagem tá ruim Tainá Let it be Não, você tem que falar Qual que é a fruta Deixa só eu te arrumar Peraí Vou sair Deixa eu sair e levantar Tainá Melhor vou agora Sim Qual que é a fruta A Tite já entrou novamente Aqui ó A Tite de cima Qual que é a fruta Qual que é Let it be Banana É o Banana 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 Tem alguém comendo banana Aí, gente? Não Eu não tô comendo Não Eu vou comer agora Alguém comendo banana Aí? Mas não Banana 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 Muito bem, girl Muito bem Very good Excellent Very good E agora a Tia vai escolher Um boy Não Very good Muito bom Deixa eu ver qual boy Que eu vou escolher Quem é que acabou de gritar E falar aí Quem foi? Ah, Miguel Miguel Ah, o Miguel Miguel Ok, Miguel Vai ser você então, hein, Miguel? O desafio está com você, Miguel Bem, atenção Presta atenção Vamos lá? Vou girar a nossa roleta One Two Three Go Stop, 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 stop Pare, stop, stop, stop Opa Parou no Nesse aqui, ó I like A tia gosta I like so much Qual que é esse aqui, hein, Miguel? Eu vou dar uma dica, hein, Miguel? Ele começa assim, ó Gray Gray Eu não tô vendo ela Mas ela tá Vou dar uma dica, hein, Miguel? Gray Ele começa com gray Gray Miguel Ele não tá vendo, tia Ele não tá vendo? Ok, Miguel Então espera só um pouquinho Que a Tite vai arrumar pra você aqui, ó Clique em cima do P do professor aí, ó Clique em cima do P do professor Tem um P do professor Onde tem dois P Um P do professor está mostrando a minha imagem E o outro não Talvez você está no outro P do professor Tava aparecendo Agora sumiu, viu, viu, viu Clica aí no outro Então deixa os outros sites Ai, deu Que sumiu, meu, 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 meu Sumiu? Não Espera Voltei, P, voltei Voltei Uva Fala aí, Patrícia Uva Isso, uva E como é que é uva em inglês? Começa assim, ó Gray Gray o quê? Pode dar um help aí pro colega Grape 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 Good Grape Tia, tô aqui Tia, tô aqui Tia, tô aqui Tia, tô aqui Very good Muito bom Tia Tia Vou chamar uma girl Deixa eu ver quem eu chamo Deixa a Tia ver aqui Qual a girl Que eu irei chamar Deixa eu ver Param, param, param Param Quem está com o celular da Ana Flávia? Quem é a criança? Vitória Vitória Qual é o seu nome? Ah, Vitória É a Vitória Agora eu tô vendo a sua imagem, Vitória É porque estava lá embaixo pra Tia Você não quer participar? Não? Tudo bem Se não quer, tudo bem Deixa a Tia escolher outra criança, então Tia Oi Eu tô aqui Eu tô vendo, Jonas Agora a Tia vai escolher uma girl Tá? Pra participar da brincadeira Vamos ver qual girl eu vou escolher Gente, deixa a Tia ver qual é a girl aqui que eu vou escolher Eu tenho que ficar vendo aqui os nomes Deixa eu ver Deixa a Tia ver qual é a girl Tem Girl aqui que está com o celular da mamãe Lácia Costa? Quem é essa girl? Que está com o celular da Larissa Costa? Que está com o bichinho de pelúcia? Quem é? Eu tô com o celular do Pedro Fala pra Tia ouvir seu nome Fala pra Tia ouvir seu nome aqui Que aí eu consigo visualizar você Melissa Ah, é a Melissa É verdade Tá com você, hein, Melissa Vamos lá? 1, 2, 3, go Stop, 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 stop Stop, parou Peraí que a Tia vai voltar aqui Parou no... Qual será que é esse, Melissa? Começa qual era? Ou O O O, o que? Você está conseguindo ver, Melissa? Não Não? Tô Então qual que é a frutinha que começa, galera? O Laranja É laranja É laranja E como é que é laranja em inglês? Orange 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 Muito bem Orange Excellent Very good Crianças Vocês... Ó, está rodando sozinho Vocês estão de parabéns Very good Excellent Agora, bem atente aqui na teacher Vocês receberam um kit Que a escola enviou de atividade, não foi? Na próxima aula Nós vamos fazer atividade de inglês Que é das frutas Fruits Tá? Eu vou fazer junto com vocês na próxima aula Ok? Frutos aí Na próxima aula Tá bom? Pede pra mama E puderem separar A tia vai colocar também lá na escola web O material que vai usar pra próxima aula Que nós vamos fazer atividade das frutas Ok? Combinado? Agora, é o seguinte Nós vamos fazer o desafio Aqui E você Pra terminar a nossa aula de hoje A tia não sabe qual é a fruta Que você tem aí na sua house Se você tiver alguma Tá? Vai lá na sua geladeira Agora o desafio E pegar Ou fora da geladeira A tia não sabe se tá na geladeira Ou fora da geladeira Vai pegar uma fruta pra tia Vai lá Corre lá O meu Tá fora da geladeira O desafio Será que tem alguém aí Que tem alguma fruta? Ó A tia já viu crianças trazendo aí Ó Tem gente que já tem Mango Melon Melão Deixa eu ver O que mais aqui Será que tem alguma fruta aí? Irmã Será que eu tenho? Será que eu tenho? Álva, Carol Álva, Carol 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 4, 6, 7, 10. 1, 3, 4, 6, 7, 10. Nós devemos comer sempre fruta. Quem é que like? Fruta. I like. Você like fruta. I like. Fala aí pra Tígia. I like, Tígia. I like. A Tígia também like. Não, não, não. Muito bem. Eu amo. Não, eu amo. Não, eu amo. Pra desativar os áudios. Porque ficou uma confusão agora. Não, eu amo.